O Youngsmen Club foi criado em 1922 nos Estados Unidos como um movimento de voluntários das associações cristãs de moços. O grupo chegou ao Brasil 35 anos mais tarde, onde atualmente existem 19 clubes que atendem crianças, adolescentes e adultos. Eu noto que as pessoas querem trabalhar, tem boa vontade. São Paulo é uma cidade muito grande, de difícil comunicação, transporte, mas ainda assim todos mostram boa vontade, trabalham bastante nas suas unidades. Tenho obtido bons resultados com os voluntários. O dia do Wise Men's Club é celebrado desde 17 de agosto de 1999, após a aprovação de uma lei proposta pelo vereador Toninho Paiva. Para o parlamentar, os resultados foram obtidos ao longo dos anos. Em 99, talvez o mundo ainda tinha uma paz, uma harmonia, era muito mais solidário. O passado tempo, que já vão 19 anos também, hoje o mundo ficou mais violento, sem solidariedade, você não vê um ser humano, quando outro ser humano está atravessando uma série de problemas aqui, porque estamos num mundo violento, principalmente em São Paulo. A instituição atua em projetos de inclusão social voltados só para o desenvolvimento de atividades espirituais, intelectuais e esportivas. São cerca de 25 mil voluntários em todo o mundo.